Música Tirei o meu irmão, meu irmão do limoar Oh meu amigo, meu irmão, meu camarada Daquela terra amada, nós dois vamos falar Eu tô falando dessa vida passageira Lá das terras da limeira, nós vamos é recordar Tirei o meu irmão, meu irmão do limoelho Tirei o meu irmão, meu irmão do limoar Tirei o meu irmão, meu irmão do limoelho Tirei o meu irmão, meu irmão do limoelho Vou lhe dizer daquela linda rebeira Mora, vai, caixou, pereira, eu preciso lhe contar Tirei o meu irmão, dizem onde nasceu meu avô E o velho já que caixou, cantava pra se enganar Tirei o meu irmão, meu irmão do limoelho 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 Após ali eles tocavam viola Pois não tinha hora, brincadeira começar Tirei o meu irmão, Tirei o meu irmão, meu irmão do limoelho 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 E hoje em dia eu fico aqui lembrando Eu fico recordando aquele tempo é de laxar E a saudade mora aqui no coração Porém essa tradição eu tenho que continuar Tirei o meu irmão, meu irmão do limoelho Tirei o meu irmão, meu irmão do limoelho Tirei o meu irmão, meu irmão do limoelho Tirei o meu irmão do limoelho